Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos avaliar os resultados da HBSA referentes ao terceiro trimestre de 2023. Estamos com os números hidrovias do Brasil. Vamos entender o que está acontecendo aqui através dos números. Vamos começar primeiro avaliando aqui base anual 3T22 com o 3T23, ok? Terceiro trimestre 2022 com o terceiro trimestre de 2023. Depois faremos a base aqui trimestral, segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023 agora. Depois faremos os nove meses, alguns indicadores e despesas também. Vamos lá. Margem EBIT está ajustado aqui. Saiu de 48,9% para 53,8%. Ganho de 4,9 pontos percentuais. Margem bruta 32,5% para 35,5%. Ganho de 3 pontos percentuais. E a margem líquida de 20,4% para 14,6%. Uma queda arredondada aqui de 5,8 pontos percentuais. Já a receita líquida saiu de 453.000 para 486,9% arredondando 487.000. Um ganho de 7,4%. Excelente ganho de receita, sempre muito importante. Lucro bruto 147.000 para 172.000. Ganho de 17,2%. E EBIT da ajustado aqui, 221,7 para 262,2. Um avanço aqui de 18,3% e o lucro saiu de 92,6.000 para 71,2. Apesar da queda aí, ainda assim um lucro bom, né? Uma queda de 23,1% ou menos 21,3.000 aqui, né? A menos aqui, menos 21,3. Então, com exceção aqui da queda no lucro, os números foram bons, né? Um ponto aqui bastante positivo foi o ganho de receita. Muitas vezes a empresa pode aí ter uma queda no lucro, porém, o ganho de receita é sempre muito importante. A margem está boa, a margem líquida aqui 14%, né? Está muito boa. Ganho de EBITDA também. Então, aqui nós temos mais pontos positivos do que é negativo, apesar da queda aqui no lucro, ok? Vamos avaliar, então, agora o trimestre aqui, a base trimestral para ver o que aconteceu, que tem uns números bem negativos aqui. Margem EBITDA ajustado passou de 50 para 53,8, 3,8 pontos percentuais a mais. Margem bruta 48,6 para 35,5%, uma queda de 13,2%. Margem líquida 19,7% para 14,6%, uma queda de 5,1 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 597.000 para 486,9, uma queda de 18,5%, queda de receita é um ponto bastante negativo. Lucro bruto 290,6.000 para 172,6, uma queda de 40,6%. E já a EBITDA ajustado, 299.000 para 262, que era de 12,3%, e o lucro saiu de 117,8.000 para 71,000 aqui, uma queda de 39,5%. Então, na base trimestral, os números não foram bons, ok? Na base anual, os números foram bons, com exceção novamente ali, a queda do lucro. Porém, na base aqui trimestral, os números em sua totalidade aqui, eles não foram bons. Vamos ver os 9 meses para ver se desempata, ok? Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like, curta o vídeo, isso é muito importante para a relevância dele no YouTube, para os algoritmos se encontrarem aí e colocarem os vídeos em evidência, ok? Por favor. Muito obrigado e vamos continuar. Vamos ver agora os 9 meses, ok? Janeiro até setembro de 2022, e os números já parecem muito bons aqui, né? Nada negativo. Vamos ver, então. EBITDA ajustada, a margem aqui, saiu de 48,9 para 49,4, ganho de 0,6 ponto percentual. Margem bruta de 37,5 para 41,8, ganho de 4,3 pontos percentuais e a margem líquida de 11,2 para 13,4, ganho de 2,2 pontos percentuais. Receita líquida, 1,3 bi para 1,5, ganho de 18,2%. Lucro bruto, 495 para 652.000, um avanço aqui de 31,7%. EBITDA ajustado, 646 para 772,5. Excelente, ganho de 19,5% e o lucro saiu de 147,9, arredondando 148.000 para 209.000, um ganho de 41,4%. Então, comparando os 9 meses, os números estão excelentes. Todos com variação positiva, muito bons aqui, ok? Vamos ver agora aqui, receita líquida. Últimos 12 meses, 2 bi. Lucro aqui, nos últimos 12 meses, 53 mil. E a margem líquida, últimos 12 meses, 2,6%. Já o lucro por ação, 3T23, ficou em 9 centavos. 9 meses, 2023, janeiro até setembro, está em 28 centavos, lucro por ação. E nos últimos 12 meses, ou 4 trimestres aí, sendo avaliados, o lucro por ação está em 7 centavos. Valor da ação, 3 reais e 60 centavos. PL, últimos 12 meses, 51,55. Este PL está bastante elevado, ok? Ele pode indicar aí que talvez a ação esteja cara em relação aos lucros, ok? Por quê? Com a situação econômica atual, alta taxa de juros, a crise mundial aí, apesar de não estarmos em recessão, só que ainda não foi descartada a possibilidade, altos juros na economia americana, economia europeia. Para os padrões deles, obviamente, a questão de estarem altos lá e não estarem baixando. Porém, o fato de estarem aí que estabilizando por enquanto, de não aumentar, já acaba sendo bastante favorável. De não aumentarem os juros nos Estados Unidos. E a crise na China também. A China está passando por uma crise imobiliária muito grande. Com a Evergrande e a Country Garden também. Mas vamos torcer aí para as coisas melhorarem na China. Acredito que era a expressão de negócios da China. Então, vamos torcer para melhorar, para os negócios da China realmente ficarem muito bons. E a economia americana estabilizar realmente os juros e que eles comecem a cair a partir do ano que vem. Mas, em função destes problemas globais todos, muitas empresas brasileiras estão com o PL abaixo de 10 na Bolsa. Enxugou muito, desde que a Selic começou a aumentar, lá em 2021, os PLs passaram a cair bastante. Porque tudo que está ali super valorizado, o mercado vai enxugando as gordurinhas. E quando um PL está muito elevado, que é uma espécie de antecipação de lucro, se a ação cresce muito, a expectativa é muito grande em relação ao retorno ali da ação, a ação acaba crescendo muito desproporcional em relação aos lucros. E com isso o PL fica muito elevado. Aí chega um ponto que a empresa tem que dar mais lucro e mais lucro para ir baixando o PL. Aí a gente vê que a empresa, os lucros vão chegando, a empresa vai crescendo receita, vai crescendo lucro. E a ação parece que não sai muito daquilo. Um exemplo interessante é o da WEG. A WEG teve um crescimento gigantesco, o valor das ações, nos últimos 5 anos. Aí chegou um ponto que foi meio que estagnado. Os resultados continuam sendo surpreendentes, continuam crescendo em uma proporção menor. Chega um ponto que não tem muito mais, como se você ficar crescendo 30% cada trimestre ou por ano. E as ações ficam meio que paradas ali, embora a empresa esteja dando bons resultados ainda. Então essa é a importância de se observar o PL, ok? PVP, 1.73, valor patrimonial por ação, R$2,08. Ou seja, estamos pagando R$3,60 por uma ação que vale R$2,08 de acordo com o valor patrimonial por ação. O múltiplo aqui é 1.73. Outro ponto para ficar de olho, é sempre importante saber observar se a ação está cara ou barata. Isso não tem nada a ver com o preço que a gente enxerga ali, né? Ah, R$1,00 está barato. Às vezes R$1,00 está caro, de acordo com os indicadores, né? Às vezes R$1,00 pode ser caro e R$30,00, R$40,00, R$50,00 pode estar barato. Então a gente tem que sempre olhar os indicadores para determinar se uma ação está cara ou se está barata. E com base no PL aqui, esta ação parece estar cara. A empresa precisa lucrar, aumentar bastante o lucro para reduzir este PL aqui, ok? Se continuar crescendo e o PL continuar aumentando, chega um ponto que pode ficar insustentável, né? E aí vão criando as bolhas no mercado, assim que as bolhas nascem. Mas eu espero que a empresa continue crescendo bastante aqui, ok? Que o PL desça aqui com base no crescimento da empresa, não na queda do valor das ações. Vamos aqui então para o capital social realizado. Não houve alteração aqui do 2T23 para o 3T23. Número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 2,7 bi, dividendos aqui 0% e o resultado financeiro líquido, menos R$32,000. Lucro ou prejuízo acumulado aqui, tem um prejuízo acumulado de R$135,000 e a alavancagem está bem elevada, ok? Outro ponto importantíssimo para ficar de olho, porque a empresa com muita alavancagem acaba tendo mais custos, mais despesas financeiras, o que impacta bastante o lucro da empresa, ok? E esta alavancagem está bem elevada, R$3,8 com uma dívida líquida de R$3,2 aqui, R$3,3 bi, arredondando, com o EBITDA ajustado aqui nos últimos 12 meses R$861,000. Interessante ver que a empresa tem realmente se cuidado aí com a alavancagem, eles demonstram aqui. Muito interessante, muito importante, realmente se cuidar aqui com a evolução da alavancagem. E eles demonstram como a alavancagem vem reduzindo, vem caindo aí ao longo dos trimestres, ok? Muito bom isso, excelente. Já que a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido está em R$2,1, também a alavancagem em cima de R$2 aqui é um pouco alta, né? Mas a empresa vem trabalhando aí nas questões da alavancagem, ok? Vamos ver aqui algumas despesas, então custos, despesas, resultado financeiro líquido. Por quê? Tem estes itens aqui, despesas operacionais, vendas gerais, administrativas e outras, equivalência patrimonial e o resultado financeiro líquido. São os números aqui que mais sugam, que mais consomem dinheiro da receita líquida. Então vamos ver estes números aqui, do 3T22 para o 3T23, ok? Vamos ter mais breves aqui, você pode olhar os números aqui na tela caso você queira observar com mais detalhes, mas para não ficar muito cansativo, eu vou colocar o foco aqui na evolução, ok? A receita líquida, ela evoluiu 7,4%, excelente, 453 para 487, aqui arredondando. Já os custos aqui de bens e serviços evoluíram 2,7%, teve um aumento aqui, né? De 2,7%, o que realmente não é bom, né? Aqui como é, é um custo, aumento de custo, nunca é bom. Passou aqui de 306 mil para 314. As despesas operacionais aqui tiveram redução, né? Uma redução de 6 mil aqui, ó, passaram de 75 mil para 69. Excelente, aqui teve redução, equivalência patrimonial aqui teve uma redução de 78,2%, menos 3,2 mil e o resultado financeiro líquido passou de positivo 13,1 para menos 32 mil aqui, uma variação negativa de 45,5 mil. Já aqui no 2T23, para o 3T23, a receita teve a queda, conforme nós já verificamos, porém os custos aumentaram aqui, 2,4%, 306,8 para 314, um aumento de 7,5 mil aqui. Despesas operacionais também tiveram aumento, passaram de 54 mil para 69, um aumento de 15 mil aqui. E equivalência patrimonial de 6,6 para 910, menos 5,7 mil aqui. Já o resultado financeiro líquido, menos 118 para menos 32, excelente, melhor aqui no resultado financeiro líquido na base trimestral, um ganho aqui de 86,4, 86 mil. Excelente. Então vamos ver nos nove meses agora, né, que tem um impacto muito maior aí. Nós observamos que aqui no 3T23 nós tivemos uma redução de lucro, a gente vê que a receita aqui, ela caiu 18%, porém o lucro caiu 39%, né. Então a gente enxerga essas diferenças aí, entendendo, né, opa, onde é que gastou mais. A gente vê aqui bem claramente que houve a redução da receita e houve aumento aqui, né, de custos e despesas. Vamos ver nos nove meses então. Receita líquida evoluiu 18,2% nos últimos nove meses aqui. Nove meses, 2022, janeiro até setembro, contra o mesmo período de 2023, ok. Teve evolução aqui de 18,2%. Os custos de bens e serviços aqui tiveram também evolução de 10%, que no caso aqui é ruim, é negativo. 83 mil aqui a menos, passou de 826,7 para 909,9, 910 mil aqui arredondando. Despesas operacionais, vendas gerais administrativas e outras. Teve uma leve que era aqui de 0,8% ou 1,5 mil. Excelente, a empresa vem buscando aí também redução de despesas. Aliás, todo empresário tem essa obsessão, né, com redução de despesas, de custos. E a gente vê muito bem por quê, né, porque está afetando ali o lucro final ali, né, o lucro líquido. Equivalência patrimonial passou de 17,7 para 6,1, uma redução de 65,3%. E o resultado financeiro líquido saiu de menos 144 para menos 251. Uma perda aqui de 106,8 mil ou um aumento aqui de 74%, aumento da perda aí. Vamos então bem brevemente agora observar a variação aí do valor das ações ao longo deste ano. Ela começou o ano sendo cotada a R$2,17 com base agora no último fechamento R$3,60. E equivale a uma variação de R$1,43 ou 65,9% a mais aqui de ganho. Excelente, está com ganho ao longo do ano, vamos ver no gráfico. Olhando o ano atrás, estava sendo cotada a R$2,66. Com base na cotação de agora R$3,60, equivale a um ganho aí de R$0,94 por ação ou 35,3% a mais. Observando aqui pelo gráfico, vemos bem claramente, ela começou lá nos R$2,17, caiu aqui até o mês 2, 3. Muitas empresas caíram aí no primeiro trimestre e passaram a subir já na antecipação aí, né, da queda da Selic. E obviamente muitas ações podem subir com essa antecipação aí da queda da Selic, realmente aconteceu, a Selic caiu. Porém, para que ela continue crescendo, os resultados precisam ser consistentes, né. Vamos olhar aqui alguns outros números, porque ela teve bons resultados aqui no 2T23. Ela teve aumento de receita, a receita passou aqui para R$597,000, teve aumento de lucro aqui também, né. E uma margem muito boa, 19,7%. Então, isso justifica por que ela vem crescendo este ano, né. Então, agora é só a gente monitorar aí o crescimento, né. Porque como eu comentei, ela está com alguns números aqui, alguns indicadores, o PL está bem elevado. Então, é importante ficar de olho nisso, né. Porque a ação, a gente não pode esperar que uma ação, ela cresça o valor aí 3, 4 vezes no ano, né. Às vezes ela cresce bastante de uma vez só aí, ou num curto espaço de tempo, porque o mercado já vai antecipando aí os resultados bons. Então, se a empresa está realmente com resultados bons, apesar da queda aqui na base trimestral. Porém, agora é só monitorar os resultados, observar os resultados, os gráficos, né. Para ver a tendência da ação aí, mas os resultados estão bons. Em relação aqui ao IPO, né, ela começou aqui em 2020. E infelizmente aqui em 2021 foi um péssimo momento aqui. A Selic começou a aumentar aqui no meio do ano, começou a atingir lá o pico da máxima da Selic. Começou a aumentar aqui a partir do mês 3 aproximadamente. E quando chegou lá no topo, a Selic, vou pôr o gráfico aqui na tela, observamos quando a Selic começou a galopar aqui, ó. Começou a aumentar aqui já no mês 3, aí foi subindo e atingiu a máxima aqui já em 2022. Porém, quando ela foi já subindo, as ações já foram descendo, né. Porque muitos investidores migram para outros tipos de investimentos e começam a antecipar já as perdas, né. Que serão aí ocasionadas em função da alta taxa de juros, né. Além da fuga de investidores para outros tipos de investimentos mais seguros. Então, muitas ações sofreram aí, amarguraram perdas, né. A partir do segundo semestre de 2021. Então, agora a recuperação realmente depende de bons resultados, ok. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a HBSA. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para você, para a HBSA e até a próxima.